Pelo Giparaná Notícias, você aqui em Giparaná e no estado inteiro, né? Rolim Notícias, lá em Costa Marques, lá em Vilhena, são 18 sites e nesse momento, mais uma vez, ao vivo, né? E vamos conversar agora, nós somos de Rolim de Moura, vamos conversar com o Rolim Mourense, empresário José Nildo, lá, Laranjas Rolim. Ele me falava aqui que ele veio, bem no início, lá no início, ele veio aqui visitar a Rural Show. Se eu perguntar pra ele, a diferença, né? Lá da primeira vez que ele veio aqui pra essa de 2023, há 10, são 10 anos já, Nildo. São 10 anos, muita coisa mudou. Você andou, conseguiu visitar todos os estandes hoje aí ou não? Boa tarde a vocês que estão aqui no estúdio, boa tarde a você que está do outro lado nos ouvindo e também nos assistindo pelas redes sociais. Quero dizer que é um prazer grande estar aqui com vocês, tendo esse bate-papo rapidinho aqui, mas de suma importância. Então, eu visitei a Rondônia Rural Show quando era no Parque de Exposição e agora, aqui é a primeira vez que eu estou vindo, depois dessa enorme estrutura aqui e quando você falava que, perguntava se eu consegui visitar todos os estandes, infelizmente eu não consegui. Até porque demanda muito tempo pra que você possa visitar todos os estandes aqui, porque aqui realmente é um show. Cresceu muito, né? Exatamente. E Rondônia merece isso, né? Rondônia merece, parabéns aí ao governador, parabéns aos que estão envolvidos nesse evento. Realmente é um evento que está dando show aqui no estado de Rondônia. Como empreendedor da área cítrica, você visitou aí alguns estandes certamente daqueles que te mais chamam a atenção, que era do teu segmento aí. Você conseguiu encontrar algum tipo de equipamento, máquinas, alguma coisa que possa ajudar a melhorar o teu desempenho na produção? Sim, sim. Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, nós conseguimos aqui visitar várias empresas, porque nós temos aqui inúmeras empresas que estão expondo as máquinas e aqui nós encontramos máquinas de tudo quanto é tipo. E o intuito nosso, a nossa vinda aqui, eu digo nós porque nós somos uma empresa família e não está só eu aqui na feira. A minha família também está junto comigo para a gente tratar de negócios, né? Quando se trata de negócios, se é uma sociedade, você tem que estar o conjunto, né? Todo mundo tem que estar junto para se entender e conversar. Exatamente. E conseguimos sim encontrar algumas máquinas que nós tínhamos interesse e que hoje se encaixam com a nossa cultura. Já fizemos até algumas negociações, adquirimos algumas máquinas e já deixamos outras já engatilhadas. Então, a nossa vida aqui foi muito bem produtiva e foi valiosa mesmo a minha estadia aqui hoje na Agri Show aqui em Giparaná. Ou melhor, Rondônia Rural Show. Quando eu falei Agri Show, eu me referi a Agri Show de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Isso. Mas é muita tecnologia envolvida, né? Tanta coisa que a gente... Exatamente. Tá bacana. Mas assim, olhando a produção que você tem anualmente aí, nesse primeiro momento, pelas máquinas que você já adquiriu aí, já dá um impulso ainda maior. Quando a gente fala de equipamentos, a gente está falando de economia, né? De custo lá na produção, que é o que realmente importa, né? Exatamente. Exatamente. Hoje, nós temos que trabalhar em cima da tecnologia. Ah, mas por que tecnologia? Porque hoje a mão de obra, ela não está fácil para você conseguir. Então, quanto mais você trabalhar na técnica hoje, quanto mais você investir em máquina, mais você vai ter oportunidade de produzir, produzir uma quantidade maior e também de melhor qualidade. E é exatamente esse o nosso foco. É você conseguir produzir de uma forma que você consiga atender a demanda do seu mercado. Com o menor custo possível, né? Exatamente, o menor custo possível, é lógico, né? Eu te perguntei, não sei se você pode falar isso ou não, mas a tua produção, ela é hoje na zona da mata ali, atende o estado inteiro, atende a região e é uma produção, assim, em termos de quantitativa, assim, qual que seria isso? Então, na verdade... Não sei se pode falar também. Com o suposto, sim, essa pergunta é uma pergunta de bastante importância. Eu vou até revelar um dado aqui de superimportância para você que está nos assistindo e está nos ouvindo. O estado de Rondônia hoje, se falando em laranja, por exemplo, só consome ou só produz 25% do que é consumido dentro do estado de Rondônia. Somente 25%. Somente 25%, mas por que esse dado? O restante vem tudo de fora. Vem tudo de fora. Mas qual que é o segredo? O segredo é o seguinte, é que não é fácil hoje para você produzir laranja aqui no estado de Rondônia. Não é fácil para você produzir. Qual é o grande desafio? É o clima. O nosso clima, ele trabalha muito contra nós, entendeu? Contra nós é força de expressão, né? Porque cada região tem sua demanda de produção. E o estado de Rondônia hoje não é tão fácil para você produzir a laranja principalmente, né? E nós temos essa grande dificuldade que é um grande desafio para nós, mas nós temos buscado tecnologia, buscado conhecimento em outras regiões para que a gente implante aqui na nossa região, para que a gente consiga produzir uma mercadoria de primeira qualidade para que o cliente fique satisfeito com o nosso produto. Mas hoje as laranjas Rolim, que é a sua marca lá em Rolim de Moura, que está se espalhando aí no estado, ela é uma laranja que, pelo que eu entendo, está bem adaptada à realidade de Rondônia, ao clima de Rondônia. Exatamente. Aos poucos, a gente vai trabalhando de uma forma que você consiga trazer uma genética que é compatível com o nosso clima. Então é exatamente isso que nós estamos trabalhando hoje. Hoje nós estamos já bem avançados na questão do conhecimento e nós estamos conseguindo produzir uma mercadoria de primeiríssima qualidade. Hoje nós não se preocupamos tanto com quantidade. A nossa preocupação hoje como produtor de laranja é com qualidade. Então se você tem qualidade para você colocar dentro do mercado, você não tem dificuldade em comercializar o seu produto. Só mais uma pergunta, José Nilo. Hoje eu conversei, nós tivemos a oportunidade de conversar bastante hoje com pesquisadores da Embrapa. Eles têm um trabalho fantástico aí de pesquisa. Existe em algum momento, alguma ponte, alguma forma de contactar a Embrapa no sentido de ter, de repente, algum apoio, alguma tecnologia da Embrapa que possa atender o teu projeto? Sim, com certeza. Nós, tanto a Embrapa quanto o próprio órgão do Estado, que é a EMATER, eles sempre têm contribuído, sempre têm colaborado em algumas questões. É lógico que, se você for olhar hoje, tanto a Embrapa quanto a própria EMATER, eles têm um foco maior, vamos dizer, no leite, no café. Mas só que também eles têm alguma coisa nesse segmento de citros. Então eles têm nos ajudado sim, a gente não pode aqui de forma alguma deixar de falar isso. Eles têm contribuído. E na medida do possível que a gente vai precisando de contactar com eles, a gente entra em contato e busca algumas informações. E para nós é muito útil essa questão. Bom, certo. José Lildo, eu sei que você tem compromisso, deve estar voltando para a Rolinda daqui a pouco, né? Mas aí eu vou te perguntar, você só visitou aí uns 10% da feira, não vai voltar até o final para dar mais umas voltas aí, conhecer mais gente por aí? É, talvez eu consiga retornar aqui esse ano, mas para o próximo ano a gente tem projetos aí para que possa vir com mais tempo. De repente até trazer alguns colaboradores da nossa empresa, porque hoje nós temos em torno de 60 colaboradores. E teve um ano anterior que nós trouxemos alguns aqui para visitar a feira e a gente pode estar alimentando esse projeto. Só aproveitando aqui um gancho do que a gente está falando, nós focamos bastante aqui em laranja. Mas hoje nós não somos somente produtor de laranja, nós somos produtor de laranja, banana e abacaxi. Então você que está nos assistindo aí, que queira conhecer uma lavoura de abacaxi, uma lavoura de banana, uma lavoura de laranja, nós estamos abertos para o contato, caso queira fazer uma visita, caso queira tirar algumas informações, estamos à disposição. Então isso é muito interessante, nós temos lá em Rolinho de Boron, nós temos a UNIC, a Engenharia Florestal e Agronomia. De repente um dia, um dia de visita técnica lá, uma visita técnica lá nas suas propriedades, com as suas lavouras lá de abacaxi, de laranja e de abacaxi, banana. Isso, abacaxi e banana. Mas quando você falou a questão da faculdade aí, nós temos lá o professor Manuel, que ele é uma das pessoas, braço forte lá da universidade, e ele que faz parte da nossa história com relação ao plantio, a cultura da banana. É tanto que ele usa o nosso espaço lá para levar os alunos dele lá para fazer... Então isso já existe, então. Já existe, fazer análise lá e nossa propriedade é uma das propriedades que é destaque na nossa região, com relação a essa questão de aprendizado. E não só a faculdade, mas nós recebemos várias equipes de escolas, pessoas de outros municípios para nos visitar e para ter um dia de campo lá para tirar algumas experiências com relação à nossa cultura. Obrigado, José Nildo, pela presença aqui no nosso estúdio, aqui no nosso Rural Cast Show. Obrigado, bom retorno para Rorim de Moura. Sucesso aí nos negócios. Eu que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade de vocês abrirem esse espaço aí para que a gente conversasse um pouquinho. É lógico que o tempo é muito curto, mas é valioso. Esse momento que passamos aqui, que falamos um pouquinho aqui, eu tenho certeza que valeu muito e espero ter essa oportunidade de outros momentos que retornar aqui na feira de Paraná, na Rondônia Rural Show. Parabéns aí a todos vocês, a equipe de vocês, parabéns ao trabalho que vocês estão prestando aí e um abraço a todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo aí. Obrigado, nós conversamos com o empresário e empreendedor José Nildo, das Laranjas Rolim, lá de Rolim de Moura. Esteve aqui conversando conosco. Nós ainda não encerramos a programação dessa tarde, desse segundo dia. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para conversar com o Davi Holanda, outro empreendedor das comunicações aí da Antena Ritz aqui de Paraná, uma rede de rádios aí. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Daqui a pouco nós voltamos para encerrar a nossa tarde de Rural Cast Show aqui no Giparaná Notícias.